e falando sobre a imunidade do gado de leite então aqui é o matrô falando canal de igreja da roça é mais um assunto de hoje a falar sobre a imunidade do gado de leite então para você que vai ver meu vídeo pela primeira vez seja bem vindo e você que já escrito né que deus abençoe você e vamos tentar né fazer a nossa parte que é motivar você que é retirar de leite que hoje é difícil então você está vendo aí que teve seis dias de calor extremo né calor muito extremo e aí que eu falo para você é todos os lugares foi todos os lugares aqui na vizinhança nossa aqui eles até entraram em contato um conto para perguntar está acontecendo se era só uma propriedade se era em todos os lugares o calor excessivo né que aconteceu foi o que diminuiu o leite vaca começou a ficar doente e aí que eu falo para você imunidade é tudo mas como é que eu vou procurar imunidade como é que eu vou saber que a vaca está imune se a vaca está bem de situação eu vou te explicar uma coisa para você esse gado aqui ele é um gado né ele a tendência dele é fornecer leite única coisa que esse gado fornece leite e o leite gente ele não é nada menos nada mais do que mineral o leite ele é totalmente mineral e o que que eu falo para você a imunidade do gado quando ela começa a cair que a imunidade do gado quando ela começa a cair que a primeira coisa que acontece é diminuir o leite diminuiu o leite você pode saber que a imunidade do gado está fraco e aí que eu falo para você mas como é que eu controlo isso daí é com vitaminas né no mineral que é o sal que a gente compra vitaminas né é várias vitaminas não é só uma não vou falar que tem diversas vitaminas e é todas as vitaminas tem que estar positiva nesse né percurso do trato do gado e fora a vitamina injetável né porque assim aí eu dou vitamina tal mas eu não deixo de dar a B12 a mais na B12 tem no mineral então eu falo para você faz o reforço do da das vitaminas porque a vitamina tá relacionado à imunidade se não tem vitamina não tem imunidade então que eu falo para você aqui até nesses dias aí que deu esse extremo calor acabou morrendo uma vaca e ela vinha aí dando no leite né uma quantidade boa de leite e ela acabou amanheceu aqui né viemos tirar leite ela acabou morta ali chegou chegamos aqui ela tava morta então uma vaca gorda mas só que é o problema que eu falo para você a imunidade ela é tudo então e para controlar a imunidade também você tem que controlar o verme né os parasita os vermes porque muito você vai lá aplicar remédio injetável vai aplicar lá o catosal o catofose né que são as vitaminas mais melhor que tem pro gado né modificador e aí o gado tá cheio de parasita né vermes pulmonar e aí não vai funcionar porque o verme ele é um dos pior problema para acabar com a imunidade e você aplicar remédio não fazer nada por quê porque você tem que dar um desverminose tem que fazer o desverminante então é para você entender o grupo não é só você fazer assim ah eu vou aplicar lá o catofose catosal vitaminas aí aminoácidos e mais muita coisa mas sem fazer a correção dos vermes então você tem que derrubar o verme e aí aplicar os remédios e agora vou falar para você esse tempo de calor que vai vai começar esse é uma dica que eu te dou para você se você ainda não é inscrito no canal vai lá para você tá tendo benefício vai lá se inscreve no canal ative o sininho de notificação para receber vídeo de segunda, quarta e sexta-feira e vai lá compartilha o vídeo também é muito bom compartilhar o vídeo para mais a gente aprender fazer os né essas vídeo que eu faço aqui para vocês aprendendo aí você vai ter mais né benefícios então fazendo no tempo do calor calor é excessivo né a gente tá vendo aí já como nem que começou o tempo de verão fez esse calorão aí toda aí então o certo é fazer já preparando os remédios né para poder tá conseguindo manter o gado aí em dia porque você sabe as coisas agora daqui para frente a gente tá sendo muito difícil controlar né em questão de preço de leite e ainda tendo queda mais queda ainda gado morrendo é mais prejuízo gente então vamos trabalhar né com preventivo porque o preventivo é mais fácil prevenir do que se remediar ao que tiver doente muitas vezes a gente dá remédio que o gado é um gado caído aí ele acaba não tendo boas né como se diz assim recuperação acaba vindo a morrer então esse é o vídeo de hoje se você gostou faz a sua parte ativa lá o sininho de notificação faz lá né que compartilhar o vídeo ativar o sininho lá você tá recebendo o vídeo de segunda e quarta e sexta-feira e esse é o vídeo de hoje até o próximo vídeo Deus nos permitiu todos com Deus